O pessoal estava conversando lá no grupo do Telegram e pediu para falar sobre a tal da verdadeira vontade. Quase tudo que é texto de hermetismo e de ocultismo fala do Abramelim, que o mago precisa descobrir a verdadeira vontade dele. E o pessoal acha que, na verdade, isso é o fim de todo treinamento mágico, mas isso é uma besteira. A verdadeira vontade é o começo da vida mágica. E é uma coisa que geralmente choca as pessoas, porque eles acham assim, poxa, mas quando eu descobrir a minha verdadeira vontade, o que vai acontecer? Vai chegar um anjo, e aí o anjo vai descer, e aí ele vai te dar um diploma e falar assim, parabéns, você descobriu a sua verdadeira vontade. E aí? Então, é um negócio meio mítico, né? Que todo mundo lê em tudo que é lugar e fala assim, poxa, a verdadeira vontade, porque tem que falar com o Sagi, com o sagrado anjo guardião. E acaba virando uma coisa assim, que vira um fetiche tão gigantesco. Eu tinha uma amiga que ela achava que quando ela descobrisse a verdadeira vontade dela, ela ia abrir as nuvens do céu, ia baixar um anjo, e aí o anjo ia entregar pra ela um diploma, ou abria um negócio cheio de purpurina. E aí ia dar assim, parabéns, agora você está na sua verdadeira vontade. Só que a verdade é que o bagulho da verdadeira vontade é meio frustrante, porque, e ao mesmo tempo, é fantástico. Que a tal da descoberta da verdadeira vontade dentro da alquimia é só a metade do caminho. Então, significa que a primeira etapa da alquimia e do hermetismo, você vai tentar descobrir qual que é essa tal da verdadeira vontade. Aí é a pegada e fala assim, como é que eu descubro que caralho que é a minha verdadeira vontade? E a pior coisa de tudo é que não existe uma regra. Porque se fosse fácil, como eu estava falando antes da gente começar a gravar, se fosse fácil, todo mundo era o Crowley. Mas o que não existe? Hoje é a famosa antes de Imam,